Não pode mexer no banquinho ou não? Não Se mexer o que acontece? Acontece e vai encargar E a Malu briga com o papai? Não Briga Briga? Briga você Não pode não? Não Não briga comigo não Não quer Não quer Não quer Fica brava Não pode? Não pode Você já tocou seu piano? Pá A I Saque Tó Té Pera Não pode? Mexer lá Meu banco Sim Vai punhar Vai punhar na boca É Vai punhar na boca Vai punhar na boca Se mexer no teu banco? Não Você não foi Você caiu pra trás? caiu viu pode mexer no banquinho ou não você caiu para trás não foi doeu seu bumbum não doeu e aí e aí